Então, eu vou passar para vocês uma visão de gestão corporativa voltada para a área de segurança da informação, que é basicamente a minha vivência. De antemão, quero agradecer ao pessoal da comunidade, que sempre fortalece a gente com as iniciativas, trabalho excelente. Toda a comunidade de segurança da informação do Brasil, sem palavras, cara, muita consideração. Bom, para quem não me conhece, quase que trabalhe como evangelizador na área de segurança da informação. Nós temos o capítulo LASP Cuiabá há basicamente 11 anos, combinando o contexto de segurança da informação nas universidades. Faço parte da comunidade FreeBSD, o Brasil Underground, onde tem a elite da segurança. E tem uma empresa voltada para a área de segurança da informação também, chamado Lume de Fino. E o que a gente vai conversar hoje aqui são algumas coisas bem tranquilas na área de governança corporativa. passar um pouquinho para vocês esse contexto de gestão na minha visão da área de segurança. Muita coisa que vai ser apresentada aqui vocês já sabem, mas a ideia é vocês terem uma visão diferenciada nessa pegada de defesa cibernética voltado para dentro das corporações. Então, vou passar rapidinho aqui para poder adiantar um pouquinho no tema, né? Alguns conceitos sobre o segmento que vai ser apresentado aqui. Metodologias e referências que são voltadas aí para o contexto de gestão de segurança. Normas e ISOs que utilizamos muito como referências aí para fazer a gestão de riscos, etc. Como seria exatamente a operacionalização disso, né? Dentro de uma estrutura corporativa. E um pouquinho do aviso de mecanismos, né? Para fazer essa análise e o monitoramento desse recurso. Eu queria encher aqui de muitas ferramentas para poder apresentar para vocês coisas práticas, mas eu sempre vou colocar aqui nas apresentações gatilhos, né? Para que vocês possam pesquisar e assim fortalecer o contexto de gerenciamento da segurança da estrutura de vocês aí. Bom, um pouquinho do conceito aqui. Da parte cibernética, eu fiz questão de colocar isso aqui. É muito importante entender o contexto desse conceito como um todo, né? De ciência e técnico de funcionamento de controles e comandos eletromagnéticos de transmissões. Estudo de conexões nervosas, também seria outra referência aí. E mecanismos de comunicação e de controle de máquinas de seres vivos. Que no caso do grego aí seria a arte de governar, né? Sobre o ciberespaço, que é exatamente esse conjunto de tecnologias, né? Então, na informática, esse espaço virtual, ele é constituído pelas informações que circulam nas redes de computadores e telecomunicação. Então, aqui uma breve referência aqui sobre essas nomenclaturas, né? Que aparecem ao decorrer do tempo. E a parte, basicamente, que é o que está no ápice hoje, né? Que é a guerra. A guerra cibernética, ela acontece realmente em background, cara. E é uma preocupação muito grande aqui do nosso estado. Inclusive, houve alguns incidentes aí com empresas de energia elétrica. E isso deixou o pessoal um pouco preocupado, porque deixou indisponível e ainda se encontra, né? Alguns recursos. Então, a guerra, ela está acontecendo, sim. Por mais que muitas pessoas dizem que não, né? Mas, infelizmente, é uma coisa que as empresas precisam se proteger, precisam trabalhar. E vai acontecer uma palestra, meu amigo nosso aí, sobre o Hansler, né? Que, basicamente, vai complementar tudo que a gente vai dizer aqui. As metodologias, né? Uma coisa interessante, nós iremos falar bastante aqui sobre a parte de negócio, né? Sobre a parte de gestão de projetos e serviços de TI, tá? É muito importante que, dentro dessa referência de defesa cibernética, né? Seja essas metodologias e controles da alta governança, né? Do SOX, da ponta da pirâmide ali até descer para a parte operacional, que ela tenha essas referências e esses mapeamentos muito bem definidos, né? Então, para quem não conhece aí, o COBIT é um modelo basicamente muito utilizado para poder fazer realmente a entrega de produtos e serviços de TI, né? A partir dessa necessidade do negócio. Pesquisem depois, né? Onde está escrito o código-fonte ali, ó, a referência. É bem interessante a visão que existe nesse bookstores ali sobre a referência do COBIT para o gerenciamento, né? Para a alta governança. Principalmente pelos seus pilares que trazem aí algumas pernas voltado para a área de segurança da informação bem antes de chegar no contexto operacional, né? O PIMBOK, né? Que é aí basicamente voltado para a área de gestão de projetos. O conjunto de práticas aí, gestão de projetos, pelo Instituto PMI, é considerado um base de conhecimento sobre gestão de projetos profissionais da área. Cara, uma coisa que, antes, e aí eu gostaria de pausar isso aqui para a gente conversar sobre a vivência, né? A gestão de projetos, principalmente na universidade, quando os alunos saem da universidade para o mercado de trabalho, o contexto de segurança da informação, que é o que está sendo discutido na maioria dos eventos hoje, ele realmente não existe essa preocupação. Porque o que é colocado para esses alunos, muitas vezes, é que ele precisa entregar simplesmente um produto funcional, né? Existe um background muito grande de requisitos que devem ser sanados, né? Para entregar um produto realmente de qualidade e que entreguem esse tripé aí da segurança da informação para o cliente. Quando eu digo a defesa cibernética dentro das corporações, nessa perna do PIMBOK, é exatamente para que seja pensado, né? Seja organizado, estudado com muita calma, as tecnologias que vão ser utilizadas qual é a metodologia de implementação disso e quem vai fazer o monitoramento desse processo. Eu estava assistindo as outras palestras dos nossos companheiros aqui e o rapaz que fez a apresentação sobre engenharia reversa em iOS, ele falou uma coisa bem interessante. APIs que muitas vezes são utilizadas de terceiros que são chamados para dentro das suas aplicações, né? Eu acredito que na gestão de projeto, ela deve sim ser colocada, inclusive, o pensamento desse contexto de segurança sobre esses recursos externos, né? Não só ali voltado para a governança, né? O cara sentado ali batendo a caneta, dizendo o que fazer ou o que não fazer. No caso, ele deve ser a área pensante, realmente, né? Para subsidiar esse pilar da segurança da informação aí para o COBIT, né? E aqui abaixo a fonte, onde vocês conseguem encontrar as informações suplementares aí. Importante, muito importante, realmente, é a entrega do serviço. aqui, basicamente, é onde entra o serviço de DevOps, né? NOC, SOC, enfim, é muito amplo aqui o contexto de serviços que podem ser entregues, né? E o ITIL, ele é realmente uma ótima referência para você conseguir acompanhar o norteamento do que foi criado pelo projeto e a meta que precisa ser alcançada, né? Na área do COBIT. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós entramos ali no COBIT para uma gerência executiva, né? Caímos para dentro do PIMBOC voltado para a área de projetos e aqui no ITIL, nós caímos aqui no contexto de entrega de serviços, que é onde realmente as coisas acabam acontecendo, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente ali a gerência de risco, gerência de mudança, aonde que isso afeta dentro do contexto de defesa cibernética da corporação, não é nada um bicho de sete cabeças, né? Mas a maioria dos gestores, infelizmente, o que eu acabo acompanhando aqui, na minha localidade e nos outros locais onde sempre eu procuro compartilhar o conhecimento ou prestar consultoria, é exatamente isso. Os gestores, eles estão preocupados em apagar fogo, né? O cara que é operacional linha de frente ali, escovando bit, ele precisa atingir metas, então ele acaba fazendo isso no ditado corriqueiro que dizemos aqui nas coxas, né? E acaba não entregando esse produto realmente de qualidade. Então, pô, cara, o que isso tem a ver com segurança da informação, né? Se eu estou trabalhando na Secretaria de Fazenda do Estado, que faz a arrecadação da verba estadual, poxa, meia linha de código que você digita numa aplicação pode comprometer essa organização toda, né? Então, esse nível de entendimento muitas vezes não passa para a área de gestão com essa criticidade da qual ela deve ser, né? E sempre colocam muito em gerência de riscos, né? GRC, Governança Risco Compliance, mas muito pouco se aplica. E o que eu pude perceber que ao decorrer dos tempos, quando começou a ideia do... a disseminação do Hansel, né? Que é a palestra que o nosso colega vai fazer depois aí, vai explicar com mais competência isso, foi um boom muito grande para a área de segurança da informação. confesso que eu fiquei muito contente porque abriu muitas portas, né? A pandemia, de certa forma, abriu vários caminhos e pena mesmo, pena de verdade que ela tem abrido os caminhos, né? Aqui no Brasil, existe uma instrução normativa da qual esse gestor ele dispõe, né? Desse processo de contratação de TI, voltado aí para administração pública direta, autarquia ou fundacional. Isso aqui é muito importante porque quando vai ser feita a contratação de serviços, principalmente que são na área de tecnologia da informação, existe essa normativa bem interessante que você pode se embasar nela para construir essas documentações, tá? Essa é a normativa número 4, mas existem outras que vocês podem acompanhar aí, no caso de 2019, né? Outra coisa que é muito importante, basicamente, é a referência, né? Uma das maiores referências aí nesse contexto de segurança são a ISO da família 27000, onde há 27000 vocabulário, né? 2700 um sistema de gestão de segurança, há dois guias e boas práticas, né? Há três sistema de gestão voltado aí para orientação, nesse caso aqui a dois é sem certificação editada, né? Há quatro voltado para monitoração, medição e análise, há cinco realmente como uma gestão de risco, né? Que eu acredito que para a parte de defesa cibernética é muito importante que seja levada em consideração a 27001, a 27002 e a 27005, tá? Na minha opinião, essa seria uma bem interessante a ser seguida, porque aí você começa escovando o bit ali, né? Na parte operacional, falando, você sobe para a 27002 para a área de gestão voltado aí em controles, né? E a 27005 é onde você consegue olhar esse guarda-chuva de gerências, né? De cima para baixo para poder fazer todas as métricas que são necessárias para as tomadas de decisões. Bom, e aí a operacionalização disso, né? Uma coisa que é bem importante, volto a dizer, tudo é importante, né? Mas acentuações, a operacionalização, implantação ali de ISOs e normas, né? Que é uma coisa que é muito comum para empresas que querem entrar em compliance, é você querer implementar normas, né? Controles, políticas, etc., que não cabem na estrutura. Então, existem políticas em que você consegue se implementar em organizações de pequeno, médio e grande porte, né? Mas existem controles que você não consegue colocar, né? Por exemplo, numa empresa de pequeno porte. E isso tem que estar muito bem definido para quem vai fazer a compliance da situação, porque existem certificações que exigem tópicos específicos para que ela seja entregue como compliance. Mas nem sempre você vai conseguir fazer isso em todas as organizações pelo seu tamanho ou pela sua, pelo seu método de trabalho, né? O produto que entrega, etc. Uma coisa que eu observei, né? Inclusive, nessa última versão aí do COVID-5, do documentação de apoio 301, o ISMS, Information Security Management System, é exatamente essa visão, né? De palavras-chave, entradas e saídas. Cara, isso aqui, se você começar a se acentuar na gestão, né? De segurança da informação do seu ambiente, você vai perceber que você estabelecer e manter realmente esse gerenciamento, ele é um pouco complicado quando envolve pessoas, né? Mas a partir do momento que você começa a dominar a sua infraestrutura e olhar a... a gente chama do BSC, né? Do chão de fábrica. Para você olhar o Business Core Card ali do indicador de gestão, é muito difícil, cara, é muito... Porque sempre vai ter... Existir uma coisa ou outra que vai passar despercebido dentro do seu contexto de gestão. Então, sempre é importante separar ali os seus serviços da sua parte operacional. A gente chama de serviço de sustentação, né? Então, uma coisa é o seu produto, a outra coisa é o seu serviço de sustentação e outra coisa são as pessoas, os profissionais que gerenciam isso, tá? É muito importante que cada um tenha a sua caixinha para que uma não interfira na competência técnica da outra para que essa engrenagem tenha eficiência e você consiga realmente determinar um contexto de defesa segura para o seu ambiente, né? Então, ali como palavra-chave ele coloca ali como, Abrão, do externo COBIT para descrição, no caso, acesso à empresa, né? A política para um público interno. Então, isso aqui é o, no caso, né? A 1301 e a 1302 que na descrição ele coloca como mudanças necessárias para realizar essa meta, com o apoio 02, 03 e 12 e dentro desse contexto de segurança da informação ele fala que, cara, o plano de tratamento de risco e segurança da informação ele tem que ser feito por todos esses atores aqui, né? E todos eles devem fazer parte desse processo. Uma coisa que eu achei muito bom, inclusive eu deixo como referência para vocês aí, o portal do GSTi ele tem uma documentação lá de publicação de 2015, né? O mapa mental do COBIT-5 ali da autora Luzia Dourado, né? Cara, é incrível, assim, você consegue, quando você olha para esse mapa mental, você consegue, quando você tem um feeling de gestão, você consegue olhar através desse mapa mental todos os processos e contextos de gestão que você vai fazer para implementar no seu ambiente, né? A maior dificuldade é você realmente mapear tudo, né? Colocar isso numa planilha para depois fazer um cruzamento de dados e aí definir os pilares que vão ser feitos a compliance, né? Aqui no... Aí eu estava dizendo aqui, né? Vamos entrar dentro dos três campos ali de gestão. O COBIT, o PIMBOK, análise quantitativa, entradas, ferramentas técnicas e saídas. Aqui eu peguei só um exemplo, tá? De 2013, documentação, né? Do PIMBOK 2013. Então, você tem um plano de gerenciamento, plano de gerenciamento de custo, de cronograma, de riscos, fatores ambientais e ativos de processo organizacional. Que basicamente a quantidade importa, sim, quando você vai fazer esse levantamento de risco para poder apresentar a diretoria aí, né? E a qualitativa, que aí entra dentro do contexto de projeto, no caso, né? Que é o pilar aí. Registro de partes interessadas, a parte ambiental da empresa e organizações. Eu não vou decorrer muito dentro de cada um desses aqui, até para a gente passar um pouco mais sobre o lance da visão, né? Do gerenciamento de segurança. E a parte de riscos, né? Com todos aqueles fatores lá que nós implementamos, mas a saída, ela vai ser um plano de gerenciamento de risco, tá? Fiz questão de colocar essa imagem aqui, voltado lá para a operacionalização, né? Vejam que está em operação de serviço, onde está gerenciamento de eventos, né? Atendimento e requisição, gerenciamento de incidentes, problemas e gerenciamento de acesso. Cara, isso aqui é... Para o cara que é gestor, basicamente, esses cinco tópicos aqui fossem um CIM, né? De monitoramento de eventos da área de segurança da informação para a área de gestão. Então, o cara, quando ele consegue ver isso em cima do guarda-chuva, olhando para a parte de serviço, tem problemas, né? Que muitas vezes, nós aqui que somos operacionais, justificativas, né? Para comprar equipamentos, comprar softwares, comprar soluções e que se adequam à nossa necessidade. Isso é um parto, bicho. Isso é um parto. Bom, e aí, como eu coloquei aqui, o exemplo que eu dei, esse caso aqui, nós temos um monitoramento de eventos, né? Eu peguei do Kalinux Tutorials, voltado para essa visualização de grande porte, né? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês com essa imagem específica? É importante que, desde o usuário, né? Que vocês estão vendo ali como Critical and User Systems, né? Desde a parte do usuário até a parte de servidores, onde está escrito Web Server, você percebe que ao corpo do sim, você tem um controle e o recebimento de eventos. Exatamente nessa parte, pessoal, que você acaba muitas vezes sobrecarregando a sua rede com falso positivo, né? É importante que o analista ali de infraestrutura, de segurança, né? Quem for fazer essa parte do gerenciamento, que ele consiga visualizar o que é um lixo, né? Porque a partir do momento que ele tem um evento, ele pega entre 100 logs, que um log realmente é crítico que vai comprometer a organização, meu, o cara tem que ter óleo de lince, né? Muitas vezes ferramenta, ela até traz esse filtro como a gente precisa, né? Eu particularmente, eu costumo usar muito o ELK e o Greylog, né? A última versão, inclusive a última versão do Greylog está excelente, quem puder testar, o negócio é magnífico, cara. Bom, aí, já concluindo aqui a nossa apresentação, voltado para a visão de usuário. Vou tentar passar rapidinho aqui para a gente poder dar acesso para os nossos colegas aí. Então, como começa aqui o lance do monitoramento, né? Eu separei aqui basicamente quatro setores, né? Eu separei aqui basicamente quatro setores que devem, sim, ter uma visualização, uma visualização diferenciada do contexto de segurança da informação. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, que eu acredito que a gente vai conseguir explanar isso com muito mais tranquilidade, né? como funcionaria esse mecanismo de controle, por exemplo, voltado para a parte de usuário, né? Aplicações, estações de trabalho, instalações físicas, conectividade, alta de... né? Escalabilidade ali como um todo e eventos de alimentos de BSC e controle. Cara, assim, uma... que eu percebi, principalmente quando se fala de vulnerabilidades e gestão de risco como um todo, né? Defesa cibernética como um todo, cara, se você tem uma organização, né? Que tem lá dois mil hosts, dois mil equipamentos para serem publicados, né? Gerenciados e controlados, cara, é muito complicado, né? como que você vai fazer monitoramento desse tipo de serviço, como você vai fazer o controle desse tipo de serviço. O nosso colega, por exemplo, o Ulisses aí vai explicar, eu acredito, né? Sobre o Hansel, as técnicas que existem de intrusão, qual é o meio de se fazer isso. Cara, você fazer isso em duas mil máquinas, é complicado, cara, né? É muito complicado. uma coisa é você gerenciar um número pequeno de hosts, né? Outra coisa é você gerenciar um grande de hosts. E aí você depara principalmente com esse primeiro tópico aí, que é o usuário. Empresas que estão mais evoluídas dentro do contexto de segurança da informação, eu conheço empresas, por exemplo, que trataram psicanalistas, né? Você fala, pô, cara, mas por que, Kimberly, Numa organização que tem um dado crítico, o cara contratar aí um psicanalista, né? Pois, por exemplo, ele vai fazer a parte de análise comportamental desse usuário, né? Que fica na frente desse dispositivo tecnológico. Pra que isso aí? Pra você conseguir um mapeamento do comportamento desse usuário. existem outras formas de fazer isso, né? Através de anomalias digitais, ou seja, o cara, ele tá acostumado, por exemplo, a emitir, sei lá, 10 notas fiscais todos os dias. De uma hora pra outra, o cara começou a emitir 200 notas, né? Então, tem alguma coisa diferente nisso aí. O cara trabalha no IPVA, né? do Departamento de Trânsito, ele tava acostumado a baixar lá, por exemplo, 10, né? E de um dia pro outro, o cara começou a baixar 40, 50. Então, assim, existem duas formas de você fazer isso. Ou uma solução que cruze, né? De forma inteligente o processamento desses dados e te entraga essa anomalia, né? Ou você fazer a análise do comportamento desses usuários frequentemente, aí, não entro só no contexto de psicanálise, né? Vamos colocar que é realmente a engenharia social como um todo, né? Por isso, eu coloquei esses três tópicos aí, como comportamento analítico, histórico de familiares ou criminais, o que que eu quis dizer exatamente com esse tópico aí, né? Se o cara tiver uma pessoa que tem problema na família, sei lá, que tenha problema com criminalidade e algo relacionado a isso, você que a empresa, no caso, né? A organização, a instituição que possui bens que não podem ser vazados ou bens materiais, inclusive, que podem ser furtados, etc e tal, a tendência dessa pessoa ser influenciada a um tipo de comportamento errado dentro da organização é muito grande, né? Então, a gente está falando aqui de sentimento humano, de necessidades que realmente acontecem, principalmente nessa pandemia, né? Teve de empresas que fecharam, etc. círculo de amizades, né? O comportamento analítico ali e influência, ou seja, esse cara é uma pessoa que tem influência, que ele tem que contar, até que ponto ele pode usar os dados da minha empresa para poder fazer tráfego de influência, né? Esse dia, na videoconferência que nós fizemos aqui com com os nossos colegas aqui do capítulo do Brasil, né? É engraçado você ver como que o mercado, né? As pessoas que estão no mercado, os empresários, né? Etc. E tal, eles utilizam nomes, utilizam nomenclaturas, né? De empresas de peso para conseguir, muitas vezes, coisas que são benefício próprio, né? E aí, estendo não só ao ASP, mas como todas as outras metodologias, né? Enfim, o assunto realmente é bem extenso, né? Mas isso aqui, basicamente, é realmente o elo mais fraco dentro da organização. Você tem milhões de recursos computacionais para gerenciar, né? Caros, bilionários, milionários, e sempre você vai parar na frente de um usuário que coloca um post-it debaixo do teclado, que coloca, né? Essas coisas que todo mundo já sabe que acontecem. E muitas vezes, não adianta a gente ficar rasgando seda por aqui com relação a isso. Bom, sobre a parte das aplicações, aí, basicamente, é o que eu convivo hoje. Inclusive, eu gostei muito da palestra aqui de Blue Team e Red Team. Parabéns aí para todo pessoal que realmente está aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. cara, eu faço questão de estender aqui o agradecimento para toda a comunidade de TI do Brasil aqui, que, porra, vocês são fodas, mano. Aplicações. Bom, da parte de projetos, você vai ter várias metodologias, né, voltadas para a área de segurança aí, que você vai conseguir implementar e trazer um pouco desse contexto de defesa cibernética para a sua organização. Por exemplo, a UASP. Eu não fiz questão de estender muito aqui algumas informações, porque é interessante vocês entrarem, entrem no site da UASP, procurem na aba projetos. Existem muitos projetos legais lá, não só na área de governança corporativa, voltado para a área de segurança da informação, que são os frameworks, né, de gerenciamento e controle, como também a parte operacional, né, que é a execução dos testes para análise de vulnerabilidade, etc e tal. Então, cara, assim, é importante, sim, que não só em projetos de desenvolvimento de software, né, mas em implementação aí de conectividade, né, infraestrutura, etc, que seja pensado, sim, na utilização dessas metodologias, né, a NIST, PTES, a UASP, para você conseguir alinhar essa garantia de entrega de segurança, né, para dentro dessa perna específica ali, que é a projetos, né, controle, quando a gente fala ali em controle de dados, o que que eu quero dizer exatamente com controle de dados? a maioria dos vazamentos, quando acontecem, eles acontecem pelo usuário, né, obviamente, ou quando existe uma exposição desses dados, como aconteceu na maioria das vezes aí que vocês visualizaram, né, da lei de proteção de dados, então, o que teve de websites que estavam vulneráveis aí, né, ao Elasticsearch, o que teve de website aí que não tem a negação de listagem de diretório do Apache, por exemplo, né, você entra no Google ali, existem as dorks, né, para quem já é íntimo do assunto aí, poxa, se você conhecer a gama grande que existe de Google dorks, né, cara, para explorar determinadas informações ou buscar informações sigilosas ou críticas, o próprio site do Shodan, que faz um information gathering muito bom aí relacionado à infraestrutura de redes, né, enfim, a quantidade de ferramentas que existem são muitas, né, o que eu estou querendo dizer para vocês que estão acompanhando essa apresentação hoje, que vocês estão com um volume enorme aqui de conhecimento, de gama de informação, e que o mais importante é você saber onde e como você vai fazer a aplicabilidade disso, né, como você vai criar camadas de segurança para dentro dessa estrutura, o que eu percebo é que muitas vezes quando um fabricante ele chega numa determinada organização, ele vende um produto, né, mas ele não ele não escuta daquele cliente qual é a necessidade para ele poder adaptar esse produto, né, então o cara vende os sonhos, né, a nuvem é o paraíso e é lá que todo mundo vai ficar, né, e poxa, até lá tem problemas, né, inclusive estendo aqui a referência de um material muito bom que a UASP criou para testes de segurança da informação em ambiente da nuvem, né, então tá, acesso de dados críticos, dados sigilosos, qual é a forma de você controlar isso, qual é a forma de você manter o contexto de segurança da informação para que esses dados não sejam vazados, né, cara, basicamente o modelo mais simples de fazer isso é usando os endpoints, né, os endpoints realmente você consegue criar essas camadas de segurança através dele, né, vou dar um exemplo aqui, bem superficial do que eu conheço, o Kaspersky, por exemplo, é uma ferramenta que você consegue, por exemplo, criar políticas políticas tanto para o RL filter, né, quanto para políticas locais na estação de trabalho, na verdade, todas as soluções de endpoint contemplam, né, a maioria dessas necessidades, e muitas vezes a organização, ela acha que ela tendo um endpoint que faz isso, ela não precisa de um firewall, de um filtro de conteúdo, de um IDS, de um IPS, enfim, então é esse tipo de visão que infelizmente a gente analisa que ainda é constante, e é exatamente nessa brecha de falta de análise de onde se implementar essas ferramentas, é onde estão acontecendo cibernéticos, né, que é a falta de atualização do patch, como o nosso amigo deu os exemplos aí, versão de suave, link de comunicação negado, negação de serviço, enfim, o leque aí é muito grande, né, bom, e aí uma outra coisa interessante, que para você conseguir visualizar, para você conseguir visualizar todo esse aparato de eventos que acontecem, né, para você jogar um indicador para aquele BSC, você precisa realmente ter uma ferramenta onde você tira todo o lixo, né, de risco e alto risco e alto impacto, né, para dentro da sua organização, e a entrega do compliance para a qual você está querendo seguir aí, né, ISO 927001, do Família 27000, etc e tal. bom, nesse caso, a referência maior que eu acredito, né, das aí, versões livres são os adicionados, né, mas existem várias outras soluções aqui, eu não quero, né, eu dei alguns exemplos aqui, mas não vamos fabricantes, né, vamos entrar nas funcionalidades, né, qual é o software que atende as nades do seu ambiente, né, não adianta você querer matar um mosquito com uma bala de canhão, a gente diz isso aí, né, muitas vezes você está gastando, gastando grana com o investimento de uma qualificação de um profissional, por exemplo, você implementando um serviço open source que não deixa de ser seguro, né, então, assim, a gente escuta muito comentários de que o software livre, né, você não tem suporte, você não é moroso de trabalhar, tem poucos profissionais que dominam, cara, então faz ao contrário, mano, pô, se você é gestor, pega a grana dessa ferramenta de dois milhões que você vai comprar aí, qualifica o seu funcionário, pô, entendeu, qualifica o profissional que você tem aí, né, que aí ele vai pegar essa ferramenta que é livre e com a bagagem que você vai dar para ele, ele vai customizar isso e fazer tão melhor quanto a outra, né, para dentro dessa necessidade que você tem. Então, esse tipo de visão é uma coisa que frequentemente acontece comigo aqui e a gente tem uma discussão muito grande dentro disso para fazer defesa cibernética, né, a palavra Linux, ela sempre entra como segurança, né, mas para facilidades de administração você sempre vai usar Windows, né, que aí é o caso do exemplo aí de controle que é o Active Directory, por exemplo, né, realmente é uma ferramenta que te facilita para o gerenciamento, né, dessas políticas das estações aí. Mas e aí, ele é seguro, né, ele atende a minha necessidade, se eu comprar, pô, vou comprar uma licença do Windows Server para meter um serviço desse aqui, quanto isso aqui custa? Quanto que é uma licença dessa aí, um 15 mil, né, 14 mil? Poxa, se eu meter só um LDAP aqui com compartilhamento vai ser mais viável, né, qual é a criticidade disso? Então, muitas vezes, é, alguns, alguns empresários, né, donos de empresas, etc e tal, eles preferem fazer o que? Eles preferem pegar os fabricantes, né, e passar essa responsabilidade de problemas internos para eles, né, então, poxa, se acontece um incidente de ransomware, né, dentro da organização, e eu comprei, por exemplo, um endpoint aí da Simon Tech, da Kaspersky, né, ou qualquer outro fabricante, meu, tô com um problema aqui, né, meus dados foram cifrados, e aí, quem que vai resolver esse problema aqui para mim? O que que eles vão fazer? Eles, basicamente, vão jogar isso aqui para o fabricante, né, e isso é uma coisa que, essa transferência de responsabilidades, infelizmente, para quem é gestor, nesse contexto de segurança da informação, é algo mudo, né, porque você fica entre o operacional e entre o gestor, né, sem saber exatamente para qual perna que você vai seguir, porra, cara, eu sei que na área de segurança da informação, o modelo ideal de contexto de gerenciamento é esse, né, mas meu chefe está falando que não vai comprar isso aqui, poxa, cara, é muito complicado isso, né, então, para quem vai fazer gestão de segurança da informação, é, muitas vezes, só pensar em, em soluções livres para fazer economia, não é viável, né, mas também você pensar em soluções absurdamente caras, né, e ela não, e ela não, não ser bem utilizada, ela vai criar brechas também dentro da sua organização, né, então, independente disso, sempre vai haver uma perninha de risco dentro da sua empresa que você vai ter que saber é, até onde você vai chegar e como você vai controlar isso, né, bom, e aí, para poder fazer isso, é, é importante que cada profissional, né, ela esteja na sua caixinha, para isso, existe a equipe Blue Red Team que nosso colega apresentou aí anteriormente, inclusive, uma excelente visão, né, os dois profissionais têm que estudar muito, cara, né, é, eu, eu vou só fazer uma aspas aqui, pessoal, é, até para a gente poder dar uma dinâmica na coisa, cara, eu sou da época, bicho, que para você invadir uma máquina, você tinha que usar uma parada chamada Cactus Joyner, tá ligado, e você passava, cara, esse cara não temida para poder fuscar binário, entendeu, você mandava para quem é que descobrir o endereço de IP, né, meu, era um parto para você conseguir fazer a intrusão no dispositivo remoto, né, e hoje em dia eu vejo, né, ferramentas aí, por exemplo, como o Metasplot, o NextPose, várias outras, é, automatizando todo esse processo com cliques, né, e eu vejo que profissionais, sem generalizar, obviamente, né, mas, cara, eu vejo muito profissional de segurança que não tem metodologia, não conhece metodologia, né, como o nosso colega disse anteriormente, pô, o cara, ele tem que saber o que é camadaose, né, ele tem que saber o que que, quais são os protocolos de transmissão de dados, né, qual é a forma de se entregar um determinado, uma determinada informação, então, cara, assim, a evolução da tecnologia, ela é tão rápida que, para você acompanhar, inclusive, né, a gerência de segurança disso, fica muito complicado, né, um exemplo bem fácil disso são os CVS que são publicados todos os dias, né, os da vida aí de caças, né, de vulnerabilidades, é, e aí, com, com aquela divulga de Mr. Robot, de técnicas, né, de, cara, complicado, né, muito complicado. Bom, e aí, e aí, como é que funcionou o resto da situação? quando você vai fazer backups de objetos, é, nesse caso da área de software, né, a gestão de, 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 de risco, a gente coloca muito ali que a, o disaster recover, né, é, ele fica como, como um pilar ali, para você restaurar e restabelecer todos esses recursos que você tem de criticidade. Uma coisa bem interessante que o pessoal utiliza lá no, no nosso trabalho, é, são ferramentas que são voltadas para, para a parte de container, né, para entregar esse processo de, de escalabilidade e de, de, de produtos, né, e soluções, etc. É, e assim, a pegada, né, de DevOps, SecOps, WhiteOps, MotherfuckerOps da vida, né, é, é muito boa, cara, eu sou muito a favor, é, dessas automatizações que são realizadas, né, ao decorrer da evolução tecnológica. E, e o que eu vejo é, em muitas situações, é a regressão do conhecimento metodológico, né, eu como professor, eu me sinto na obrigação aqui de fazer crítica construtiva, né, de colocar bons olhos dentro disso, né, cara, é muito bom realmente você saber o que é o Metasplot, você saber o que é o Payload, né, o que é uma shell reversa, é, é tão importante como você entender metodologias e métodos de comunicações e protocolos de como essas informações basicamente aqui terminamos. O que eu ia dizer aqui era sobre estações de trabalho, é, pendrives, hardware, escabeamento estruturado, instalações físicas, da parte de conectividade, que é o que eu já falei para vocês, né, que é o monitoramento, é, a alta disponibilidade que é a gestão de container, é, a alta disponibilidade que é a gestão de container e os eventos, né, que são os alimentados aí voltado para o BI, que é o que eu falei do sim, né. Bom, basicamente é isso, pessoal, muito, é, eu espero que vocês tenham compreendido a minha forma de pensar dentro desse contexto de gestão de segurança, óbvio que, que esse assunto, ele é realmente bem extenso, mas, é, eu coloquei com muito carinho aí cada tópico desse para poder passar a minha realidade do que eu vivo, das coisas que a gente percebe que acontecem aí no nosso dia a dia, beleza? Um abração para vocês, fiquem com Deus, tamo junto.